Música Eu digo que transformou a minha vida, é um universo maravilhoso de pessoas que estão envolvidas em uma fase de amor, de concretização, de sonhos, que é incrível. Quando eu decidi que eu ia assinar uma linha exclusiva chamada Noivas Karen Rodrigues, foi uma concretização de uma ideia que eu tinha já, que eu ainda não sabia que eram noivas, mas que eu acabei chegando nesse mercado de uma forma que eu falo que é uma forma linda. Música O vestido de noiva, ele representa a característica principal da mulher, é um momento super especial, um momento importantíssimo para a mulher, é a concretização ali de não só o sentimento dela, mas da família inteira que está junto com ela, é muito bonito, né? Música A gente trabalha com materiais leves, muita textura de renda, eu particularmente amo renda, então eu sempre incluí a renda na maioria dos nossos produtos. Sempre teve esse estilo romântico, esse apelo por tendência francesa, tons pastel, eu sempre gostei muito de Maria Antonieta, que era a minha primeira referência lá atrás, desde quando eu estava na faculdade, eu sempre gostei, não só da referência dela, mas da tonalidade, da doçura que aquilo envolvia, aquilo sempre me cativou muito. Hoje eu tenho uma noiva que eu sei que ela casa ao ar livre, é uma noiva suave, é uma noiva que quer leveza, então esse é o meu estilo, sempre foi, e agora na noiva ele continua muito mais forte, que é onde eu realmente tomei uma liberdade muito grande de poder fazer o que eu sempre gostei. Então há dois anos atrás eu estava frequentando um grupo, que era um grupo específico do Sagrado Feminino, então era um grupo de estudos com várias mulheres. Esse curso ele tinha como base as figuras das deusas, né? No primeiro momento eu não sabia muito o que significavam as deusas, né? Depois, quando o curso foi acontecendo, eu entendi a profundidade que aquilo tinha na vida, né? Eu fiquei muito envolvida com tudo que eu vi sobre as deusas, e a partir dali eu vi que aquele tema poderia ser um tema bom para eu desenvolver, porque eu estava procurando justamente um tema que tocasse não só o meu coração, mas também que tocasse o coração das pessoas. O meu ateliê é a poesia da minha vida mesmo. É tudo muito poético e é um trabalho artístico. As pessoas que chegam aqui, elas se sentem realmente sensibilizadas por tudo que a gente tem de cuidado, por toda a decoração, por cada detalhe que a gente coloca aqui dentro, é tudo muito pensado. A questão da equipe é uma equipe enxuta, que todo mundo participa de uma parte do processo. Eu gosto sempre que todo mundo esteja envolvido. E a noiva também é importante ela ter esse contato, sabe? O contato com a costureira que está fazendo o vestido dela. Poxa, é a fada madrinha dela, né? Eu estou aqui, eu sou uma ponte, a gente, todo mundo trabalha junto. Eu que desenvolvi, eu que pensei em tudo, mas é a mão dela, então tudo isso tem que estar em conexão. Meu nome é Karen Rodrigues, sou idealizadora da marca Vestidery e da linha exclusiva assinada com o meu nome, Noivas Karen Rodrigues. Seja bem-vinda ao meu universo, ao universo da minha vida, ao universo do amor. Seja bem-vinda ao meu universo, ao universo da minha vida,